E agora, eu vou colocar aqui na tela, eu vou fazer uma conexão com ela, que é tão somente uma das cinco melhores apresentadoras de programa de TV em Santa Catarina, o Prêmio Acaerte, que dá o microfone de ouro, é ela, Gisele Tyskoski. Tá espodendo, hein, mulher? Eu tô quase chorando hoje, irmão. Tá espodendo, hein? Mas se eu tô podendo, João... Um aninho de programa e já tá lá entre as cinco melhores de Santa Catarina. Parabéns, Gisele. Nossa, parabéns, honra. E a honra é minha de estar aqui com você, que é também um dos cinco melhores apresentadores de telejornalismo de Santa Catarina. João, aqui ó, pra você, ó. É muito orgulho. Você tem o carisma que a gente precisa, acho que você tem a cara do povo do sul de Santa Catarina, que tava precisando ter alguém como você, João, pra trazer as notícias, prestar serviço, né? É apresentar o nosso povo sem deixar de ter esse tom leve e de fazer com que as nossas histórias fossem contadas de uma forma tão bacana e tão merecida. Então, é isso aí, João. Orgulho e honra de estar com você. Legal. É isso que motiva a gente. Nós estamos há pouco mais de um ano no ar, né? Eu e a Gisele aqui, mas a gente tem toda uma retaguarda, tem uma esteira extraordinária, que é aquilo que nos é oferecido, né? Em termos tanto, em termos de equipamento, como em termos de pessoal também. Nós temos um grande time e a gente quer dividir com esse time essa honra de estar entre os cinco melhores. E olha, né? Tanto é apresentador de programa como o programa de telejornalismo, nós estamos entre os cinco melhores. Chica, parabéns a você. Olha, inclusive eu vou colocar agora, tem um... O pessoal está me avisando aqui, que tem um VT surpresa e foram anunciados nessa terça-feira, ontem, os finalistas do prêmio Acaerte Microfone de Ouro, 25 profissionais da NDTV Record TV de todo o estado, estão nessa lista. Então, vamos lá. Boa tarde, Gisele, boa tarde, João Paulo. Peço licença para invadir aí um pouquinho do balanço geral, para dizer o quanto nossa equipe está orgulhosa de vocês. Vocês são finalistas do Prêmio Acaerte, como melhores apresentadores de telejornalismo, e isso nos deixa muito felizes e motivados. Isso mostra, quando a gente faz as coisas com carinho, com atenção e com dedicação, a gente consegue levar um conteúdo de qualidade, um conteúdo que mexe com as pessoas, um conteúdo que mostra toda a força do nosso sul, e isso nos deixa muito felizes. Parabéns a vocês por esse prêmio, é uma vitória estar entre os cinco melhores do nosso estado, e estamos aqui na torcida por vocês. Continuem assim. Muito obrigado. 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 Eu sou nosso chefe aí, o Gabriel. Legal, bacana. Ô, João, eu vou borrar a maquiagem antes de começar a ver mais. Eu peço desculpas. Mas eu queria agradecer ao Gabriel, a toda nessa equipe, né? Que a nossa equipe é maravilhosa, e se a gente está recebendo esse reconhecimento, é por eles, né, João? E também, deixa eu pedir licença aqui para olhar diretamente para o nosso público. Esse reconhecimento é de vocês, de todo o povo do sul de Santa Catarina. Porque se a gente está recebendo esse reconhecimento, né, essa indicação como finalista entre os melhores de Santa Catarina, é porque a gente conta as histórias do sul do estado, que nunca eram contadas, né, as notícias positivas. Então, a NDTV vem suprir essa necessidade. E, João, a autoestima não é só nossa, né? Não é sua, que é maravilhoso, né, e minha também. É de toda a região sul de Santa Catarina. Eu fico até arrepiada, então eu queria falar isso. É verdade. É um conjunto de... É um conjunto que tem nós aqui, como nós fizemos essa ligação, nós somos esse elo, mas é justamente uma região, é toda uma equipe. E confesso que, apesar de lá, 40 e tantos anos, 42 anos já nessa profissão, sempre emociona a gente, sempre é muito importante. Eu fico extremamente feliz, mas é necessário que se diga. Você falou muito bem. Essa interação, quando eu falo aqui da interação com o público, é exatamente isso que faz, que a gente sente leve, sente muito bem. João, rapidinho aqui, se anani me permiti, então, a premiação acontece dia 23 de maio, né? São 25 representantes da NDTV Record TV, né? E agora é um júri do mercado nacional que vai analisar, então, os melhores apresentadores de Santa Catarina. Então, a informação, eu espero vocês no Me 20 da Tarde, no Ver Mais. Beijo! Até daqui a pouco. Valeu, obrigado, Gisele!